Olá, pessoal! Como você está? Sim, estou bem. Eu espero que você esteja bem também. Do primeiro ao quinto ano, como sempre. First grade, então, vou fazer a equação do primeiro ano. Nesta semana teremos mais cores. Muitos alunos já as conhecem, mas alguns ainda não. Para as próximas aulas, saber todas essas cores será fundamental, pois há atividades que dependem de conhecê-las. Portanto, vamos adquirir bem esse conhecimento. Algumas cores que todo mundo conhece, vai ter algumas cores novas para alguns alunos. Vamos lá. Paint the pictures as it sells in each one. Então, para pintar de acordo com o que diz. Red, green, brown. Ou seja, red, vermelho, apples, as maçãs, né? Green, verde, the leaves, as sojas, and brown, marrom, the trunk, o tronco. Então, temos as três aqui. E aqui nós temos grey, cinza, the cloud, a nuvem, and orange, laranja, the lightning, os raios, os relâmpagos. Entendeu? Vou treinar a pronúncia e vamos lá. Red, green, brown, grey, orange. Ok. Yellow, the sun, o sol. Blue, the sky, o céu. And white, the clouds, as nuvem. E aqui do lado de cá, do zebra, nós temos black, preto, and white, branco. Então, let's pronounce the pronunciation. Yellow, blue, white. Do lado de cá, black, white. Ok. What color is the zebra? Que cor que é a zebra? Two colors. It's black and white. Isso aí, preta e branca. Então, nós temos todas as três cores novas, né, entre aspas aí. Now, with the help of a family member, link the colors. Então, agora, com a ajuda de um familiar, ligue as colunas. Black. Que cor que é? Black? Hã? Preto. Isso. Então, ligou ali, ó. Black. White. Acabamos de ver. Que cor que é white? Branco. Então, tá ali, ó. Não dá pra ver porque ficou bem apagadinho aqui. Mas, white é o que vai sobrar aí no final, então. Branco. Eu vou colocar um pontilhado e ele vai aparecer muito clarinho dele. Let us see. Brown. Qual que é o brown? Marrom. Ok. Green. Verde. Red. Ok. Vermelho. Grey. Ah, não vai confundir. Grey com green. Não parece, né? A escrita. Green é o verde e grey é o cinza. Ok. Purple. Roche. Lá em cima, ó. Pink. Todo mundo conhece. Rosa. Orange. Isso. Laranja. Blue. Azul. And yellow. Amarelo. Isso. Então, o que sobrou aqui, ó. Como é que sobrou? Tá aqui, mas tá bem clarinho. No PowerPoint ficou mais claro. Aqui no vídeo tá mais escuro. Aqui no vídeo tá muito claro. É o branco aqui, ó. Tá? Então, white, franco. Vamos trabalhar na pronúncia de todas as cores juntos agora? Repeat after me. Black. White. Brown. Green. Red. Grey. Purple. Pink. Orange. Blue. Yellow. Second grade. Segundo ano. O que nós temos para o segundo ano? This week, you are learning some words which start with the letter F, in English. Então, pra essa semana eu trouxe a letra F, que em inglês é F, tá? In English. Writing down, trying to copy the calligraphy. Então, você não tentar imitar a caligrafia. Aqui no upper case, que são as, né? Caixa alta. In lower case, a cursiva, né? Que são as letras imediatas. Letra cursiva. Então, pra fazer isso, ó. Repetindo, fox. Letra bastão, caixa alta. E, inclusive, fox. Então, vamos ver as palavrinhas com F em inglês. Então, vamos lá. A primeira é a raposa. Ô, Tite, é uma raposa. É com R. Raposa. Yes. Com R em português. Fox. Ao lado da raposa, ao lado da fox, nós temos o frog. Frog, que é o sapo. Tite, mas sapo é com S, tá? Com português. Em inglês é com S. Frog. Foot, é o pé. Ah, agora você aprendeu, né? Que pé é com P em português, mas em inglês é com S. Foot. Daí que vem football. Bola no pé. Pé na bola. Football. Foot. E por última palavrinha que vocês já conhecem, que é o fish. É o fish. Come on. Let's practice pronunciation. Fox. Fox. Frog. Frog. Food. 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 Fish. Great. Number two. Now, read the colors. We're gonna use them in exercise three. Então, vamos ler as cores e nós vamos usá-las no próximo exercício. Tem cor nova para alguns alunos. Light green. Você já sabe que green é verde. E o light? Light é luz. Ah, então verde e luz? Ah, verde e claro. Ok. Light green. Então, nós temos light blue, azul claro. Light brown, marrom claro. E assim por diante. Light yellow, light red, light pink, etc. Agora nós temos o dark red. Red é o vermelho. E dark quer dizer escuro. Então, dark red, vermelho e escuro. Dark pink, rosa e escuro. Dark orange, faltou aqui ó. Faltou a letra ó. Orange, tá? Dark orange, laranja e escuro. E assim por diante. Dark yellow, dark green, dark blue, etc. E grey, cinza. Pode escrever com A ou com E aqui, tá? Com A no inglês americano e com E no inglês britânico. Mas isso aí não é o caso agora. Então, grey, cinza. Golden, dourado. Silver, prateado. Ok? Let's practice pronunciation. Come on. Light green, light blue, light brown. Dark red, dark pink, dark orange. Grey, golden, silver. Então, vamos lá. Este é o exercício. Olha o que pede. Número 3. First, unscramble the letters to find the word in English and write them down. Then, color the pictures according to the initial letters in English and the chart below. Então, é o seguinte. Primeiro, nós vamos ver que palavrinha que é. Tem a imagem para ajudar a identificar e as letras estão aqui. Vai desembaralhar a letra e escrever aqui embaixo. Pronto. Depois, nós vamos pintar as cores que foram pedidas dentro aqui. De acordo com a inicial. Então, começou com o letter N. Letra N. Procura aqui em cima. N. Grey. Então, nós vamos pintar essa figura de cinza. F. Procura o F aqui em cima. F. Orange. Vamos pintar essa figura de orange. Entendeu? Então, vamos lá. Já pintei. Já deixei tudo pronto. Então, não precisa escrever as palavras. O que já tem a inicial aqui é só procurar ali em cima. Grey. É o jornal. Orange. Peixe. Silver. É o refrigerante. Soda. The cat. Letra C. Golden. Dourado. The apple. Na maçã. O PG. Dark green. Verde escuro. Tem maçã verde. Não tem? Water. É a água. W. Light blue. Olha lá. Light blue. The bird. O passarinho. Letter B. Dark red. Verde escuro. The egg. The egg. São os ovos. Ovo. Light brown. Letter E. Letra E. And the dog. Letter B. Light yellow. Amarelo. Claro. Então. É aproximadamente isso. Peter. Eu não tenho gold. Eu não tenho dourado. Então pinta com o amarelo. Escreve embaixo dele. Dourado. Gold. Para você lembrar a cor. Peter. Eu não tenho light yellow. Então pega o amarelo e pinta bem fraquinho. Não tenho silver. Pinta com lápis. Escrever. Ele fica bem prateado. Você percebeu? Então é isso. Tá? Vamos ver as palavras. Primeiro aqui. Quem achou o jornal? Quem se lembra? Nós vimos lá no meios de comunicação. Umas 3, 4 aulas para trás aí. Quem se lembra? Newspaper. Exatamente. Então desembalar as duas letrinhas. Achou. Newspaper. Jornal. O peixe. A gente acabou de ver. Fish. Easy peasy. Refrigerante. Soda. Nós vimos lá na atividade de alimentos. O gato. Cat. Esse aí também tá ó. Piece of cake. Fácil. Baçã. Apple. Vocês já sabem desde lá de trás. Apple. Só que tem aluno que ainda pronuncia errado. Fala apple. Não é apple. É apple. No máximo em inglês britânico. Apple. Mas apple no americano tá certinho também. A água. Nós vimos também uma atividade só de água. Lembra? Water. Water. Ou water. O passarinho nós vimos na aula passada. Birds. Ovo. A gente viu em algumas das atividades lá de alimentos. Egg. E o cachorrinho. Dog. Ok? Let's practice the pronunciation of all of these words. Todas elas. Vamos lá. Eu falo vocês e repito. Repeat after me. Newspaper. Journal. Newspaper. fish. Soda. Cat. Apple. Water. Bird. Egg. Dove. All right. Third grade. Terceiro ano. O que nós temos pro terceiro ano? Look at the emojis and read the emotions or feelings they experience. Express. Então vejam os emojis ou emojis e leiam as emoções e sentimentos que eles expressam. Ó. Excited. Envolgado. Animado. Excited. Happy. Feliz. Happy. Confused. 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 Surprised. 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 Surpreso. Scared. Oh my god. Scared. Com muito medo. Afavorado. Assustado. Scared. Sad. Triste. Sad. Angry. Angry. Com raiva nervoso. Bravo. Angry. Angry birds. E o último. Slippy. 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 Let's practice the pronunciation. Vamos lá. Repeat after me. Excited. Happy. Confused. Surprised. Scared. Slippy. 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 O que nós vamos fazer? Colocar esses adjetivos, né? Esses feelings or emotions, de acordo com o que cada personagem está demonstrando. Bom, alguns aqui vão dar dupla interpretação. Eu acertei, até acertei os alunos que mandaram pra mim lá no Whatsapp, tá? Eu vou colocar o que eu percebi. Esse primeiro aqui, pra mim, está happy. Tá sorridente. Ó aqui. Happy. Feliz. Esse aqui já está... Surprised. Ele até foi patada. Abriu a boca. Surprised. Tem alguém que colocou scared, apavorado, assustado. Ok. Esse aqui é do Angry Birds, né? Angry. Raiva. E o Donald? Como é que o Donald está aqui? Confused. Confuso. Ele está confuso. Confuso. E essa menininha? Slippy. O sol está até o brilhador na câmera. Tá. Mário. Como é que o Mário está? Happy. E essa mulher que colocou a mão na boca? O-M-G, que é a emissagem... Oh my God! Meu Deus! Então, ela está? Surprised. Tem gente que colocou que ela está scared, assustada, apavorada. Ok. Esse aqui? Sleepy. Consome. Estou até dormindo, ó. Essa personagem lá do... Divertidamente? Está sad. Daqui a pouco nós vamos ver sobre ela. Esse aqui? Excited. Olha essa alegria. Até fechou o olho tanto que está leve, está rindo. Excited. Animado. Empolgado. O Plankton. O Plankton. Como é que está o Plankton? Ele está scared. Olha. O olho arregalado da boca. Scared. Tem gente que colocou que ele está... Surprised. Ok. O Spongebob. O Spongebob. Bob Esponja. Ele está... Confused. Está igual o Donald, ó. Estou pegando a mão na cabeça pensando... Esse aqui está... Excited. Muito alegre. Até pulando de alegria. Excited. E o Mickey. Oh, Mickey. Come on. Ele está sad. E o lobo aqui, meu wolf. Está... Scared. Sou apavorado. Assustado. Beleza? Number two. Just for reading. É apenas leitura. Não tenho que saber. Só para ler. Curiosity. Curiosity. Did you know? Você sabia? Essa é a tristeza. Bom, quem assistiu o filme, né? Divertidamente, sabe que o nome dela é tristeza em português. Seu nome em inglês, lá no filme original, é Sadness. O que quer dizer? Tristeza. Sadness. No filme, ela aparece na cor azul, que em inglês é blue. Aqui eu mudei a cor dela só para chamar a atenção. Ô, Tite, mas ela é azul. Joia, você percebeu. Por que que é azul? Azul é blue. Só que em inglês, blue, além de azul, significa também triste. Então, você pode falar, quando você estiver triste, você fala, I feel blue today. Eu estou me sentindo triste hoje. Espero que você não fale isso. I feel happy. Yes. Então, gostaram da curiosidade? Ela é azul, na cor dela do desenho lá, porque o nome dela é sadness, tristeza. E blue é triste. Número 3. Answer the questions de acordo com o que a gente está falando aqui. Então, vamos lá. Lá do exercício 1, as imagens de lá. Então, letra A. How does Donald feel? Ou seja, como que o Donald se sente? He feels confused. Lembra que o Donald está postando a cabeça pensando? Então, ele se sente confuso. Nós vamos fazer a mesma coisa na letra A em todos aqui debaixo. Tem aluno que ficou na dúvida, Tite, eu não sei como fazer isso. Só repetir o que está na letra A, olhando lá no exercício 1. Então, ó. How does Mario feel? Vou primeiro traduzir a pergunta. Como que o Mario se sente? Olhando lá na gravação, como é que ele está se sentindo? He feels happy. Ou seja, ele se sente feliz. Letra C. How does tristeza feel? Como que a tristeza se sente? A personagem lá do divertidamente. Como que a tristeza se sente? Então, she é ela. He é ele. She é ela. Ela feels sad. She feels sad. Quem já quiser usar a palavra que aprendeu no exercício superior, she feels blue. A tradução é a mesma. Ela se sente triste. Letra C. How the wolf, o lobo. Então, how does the wolf feel? Como que o lobo se sente? Olha a tradução. Como o lobo se sente? Se você olhar o lobo lá, ele está scared. Então, he feels scared. Tradução. Ele se sente assustado, apavorado. Letra E. Letra E. Está faltando o que aqui? How you feel? How does Plankton feel? How does Plankton feel? Tradução. Como que o Plankton se sente? Plankton é ele. Então, vai ser he ou she? E agora, he ou she? Yes. He é ele. Então, he feels scared. Ele se sente assustado. He feels scared. Letter F. O que está faltando sobre o Bob Esponja é How does SpongeBob feel? How does SpongeBob feel? Como o Bob Esponja se sente? Hoje. Esse é o nome dele em inglês. SpongeBob. Squarepants. Calça quadrada. Como é que ele está se sentindo? He feels confused. Ele. He. Ele se sente confuso. Então, a tradução está aí. Ok? And you. How do you feel today? Como é que você se sente today? Hoje. Eu vou falar sobre mim. I feel happy. Yes. I'm happy today. Ok? Good. Fourth grade. Quarto ano. What do you usually have for breakfast, Joe? I have coffee, cookies and cheese. Teacher, repete para mim. Yes. O menino chegou para o outro e falou assim, ó. What do you usually have for breakfast, Joe? Ah! Aí ele respondeu. O Joe respondeu. I have coffee, cookies and cheese. Então, vamos entender isso? Letter A. Qual pergunta o garoto usa para perguntar ao Joe o que ele geralmente come no café da manhã? É essa pergunta, né? Só tem ela. Então, tá lá. Easy. What do you usually have for breakfast? Let's practice the pronunciation a bit after me. What do you usually? Usually. 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 Do. What do you usually have for breakfast? Isso. Pergunta toda agora. What do you usually have for breakfast? O que você geralmente come no café da manhã? E aí ele respondeu. I have coffee, cookies and cheese. Ou seja, o verbo have significa ter. I have a cell phone. Eu tenho um celular. Eu tenho um celular. I have a pen. Eu tenho uma caneta. Ok. Mas o verbo have, ele é um verbo versátil. Ele tem mais de... Ah, sei lá. Mais de dez significados. Depende do contexto. Então, nesse contexto, ele tem outros dois significados. Quais são eles? Jogar? No. Comer? Yes. I have cookies. Eu como biscoitos. Estudar? No. Sorrir? No. Beber? Yes. Eu bebo café. Eu tomo café. Dormir? Não. E ler? Também não. Então, esses são os dois significados do verbo have nesse contexto. Tá? Observe. Ah, tá em português mesmo. Observe o vocabulário para breakfast. Café da manhã. Breakfast. Então, dividir em food. O que se come. Drink. O que se bebe. Comida e bebida. Food. Temos aqui, por exemplo, bread. Então, pão. Cake. Bolo. Cookies. Biscoitos. Omelete. Omelete. Cheese. Queijo. Ham. Presunto. Boiled egg. O cozido. Cereal. Cereal. E, para beber, nós temos coffee. Café. Milk. Leite. Chocolate. Chocolate. Juice. Suco. Tea. Chá. Yogurt. Yogurt. Vamos ver algumas coisas sobre essas palavras. Primeiro, a pronúncia. Bread. Bread. Está aqui do lado. Mais ou menos como se lê. Bread. Toda vez que estiver entre barras, gente. Faz assim. É como se lê a palavra. Bread. Depois dessa palavra. Cheese. Com o I bem alugado. Cheese. Põe um T antes. Cheese. E tem uma curiosidade, né? Já falei para vocês aí nas aulas passadas. Lembra? Olha lá. Cheese bacon. Quando o gringo vê isso, ele fica perdidinho, perdidinho. Porque ele não entende esse cheese bacon. Ele vai ver como ex bacon. O que é um ex bacon? Será que é um bacon grandão? Ou um sublíche com extra bacon? Com mais bacon? E não é, né? Na verdade, a gente sabe que o ex... Não. Aqui, vem da palavra x em português. Então, o x tem mais ou menos parecido com cheese. Então, quer dizer que é um sublíche que tem bacon e tem cheese, queijo. Bom, outra coisinha aqui que eu queria chamar a atenção, ó. 40% off. A gente sempre tem isso escrito aí nas lojas, né? Tantes por cento off. Isso quer dizer dinheiro off. É de desconto. Tira. Põe para fora. Ou seja, você tem 40% de desconto do preço, tá? Toda vez que vocês virem escrito assim, tantos por cento off. Quer dizer que é tantos por cento de desconto. O pessoal adora colocar em inglês, né? Acho que fica chique. Muito gosto em português. Já que tem em português, não é não? Mas enfim. Então, vamos lá. Continuando. Hem. A pronúncia, ó. Hem, o H, geralmente tem um som aqui, ó. De R, né? Hem. Hem. Presunto. Gente, como é que ele é isso aqui? Esse Boiled. Aqui, ó. Boiled. Boiled. Tá? Mais ou menos isso. Boiled. 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 Egg. Ovo. Cozido. E aqui, cereal escreve cereal mesmo, mas a pronúncia é diferente. Cereal. 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 Do lado de cá, nós temos a palavra chocolate. Escreve chocolate. Mas a pronúncia é chocolate. 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 Tranquilo? Chocolate. E essa palavrinha também pega muitos alunos, né? Ó. Escreve juice. Mas a pronúncia é juice. Ou um alongado, ó. Juice. Não pronuncia o i, tá? E o don't pronounce i. Juice. E essa aqui? Si. E alongado. Não tem nada de tia, tia, nada disso. Não pronuncia o a. Don't pronounce i. Ei. Si. E é um chá. Entendeu? Então, vamos lá? Now, label the pictures based on the breakfast vocabulary. Então, o nome é essa, porque eu vou de acordo com o vocabulário. Esse primeiro, o que que é? Bread. Esse aqui é um pedaço de? Cheese. Esse aqui? Boiled egg. Coffee. E esse aqui? E esse aqui? Juice. Maravilha. Esse mesmo. Three. Agora responda em inglês. What do you usually have for breakfast? O que que você geralmente toma no café da manhã? O que que você come? O que que você ingere no café da manhã normalmente? Use. Use. I usually have. coffee or juice. Cookies and cheese. Então, geralmente eu tomo café ou suco, biscoitos e queijo. Então, aqui a gente vai usar o verbo tomar o líquido e comer para... É o que é o alimento aqui. Cookies and cheese. Number four. Read the conversation below and answer the questions in English. Então, tem um diálogo entre o Vinicius e a Ana. Hello Vinicius. Hello Ana. E aí nós vamos responder a essas perguntas aqui. Então, vamos lá. O Vinicius virou pra Ana e falou assim ó. Good morning Ana. Would you like some cereal? E a Ana respondeu. Hi Vinicius. No thanks. But I like some cookies, please. E o Vinicius pergunta pra ela. And to drink. Would you like some coffee? Oh yes, please. And some milk too. Thank you. You're welcome. Depois nós vamos treinar. Vamos lá. Letter A. O que que o Vinicius ofereceu pra Ana? Ele ofereceu duas coisas pra ela ó. Lá em cima. Would you like some cereal? Cereal. E aqui em baixo. Would you like some coffee? Cereal and coffee. Vai responder em inglês né? Letter B. O que ela pediu pra comer? Ela não quis cereal. E falou. But I'd like some cookies. Biscoito. Então tá certo. Cookies. E pra beber? Ele ofereceu pra ela. Would you like some coffee? Ela aceitou? Oh yes, please. Então ela vai querer coffee and some milk. Ai, leite. Da reposta. Coffee and milk. Certo. Foram usadas três palavras ou extensões que demonstram educação e gentileza. Quais são elas? Uma começa com a letra T. Letra T. P. 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 Então procura lá a letra T. Opa, achei aqui ó. Thanks. Poderia ser também thank you. Jóia. Letter P. Opa, cadê o... Please. Ok. And letter Y é a única que tem aqui. Não pode ser o yes né? Aqui em baixo ó. You're welcome. Então nós temos... Thanks. Please. You're welcome. Obrigado. Por favor. De nada. Vamos entender o diálogo? A primeira frase. Good morning, Ana. Bom dia, Ana. Would you like some cereal? Você aceita cereal? Oi, Vinícius. Oi, Vinícius. No thanks. Não obrigada. But... Mas... I'd like some cookies, please. Mas eu quero uns biscoitos, por favor. Have to drink. E pra beber? Would you like some coffee? Aceita café? Oh yes, please. Opa, sim. Por favor. And some milk too. E leite também. Thank you. Obrigada. You're welcome. De nada. Vamos treinar. Let's practice. I read and you repeat after me. Come on. Good morning, Ana. Oh. What? We? What? Who? Who? Would you like some cereal? Hi, Vinícius. No thanks. But I'd like some cookies, please. And to drink. Would you like some coffee? Oh yes, please. And some milk too. Thank you. You're welcome. Number five. What's your favorite food for breakfast? Qual o seu alimento favorito no café da manhã? Write it in English. Pra escrevê-lo em inglês. Lá eu falei o que eu geralmente como no café da manhã. Mas o que eu mais gosto no café da manhã, o que me dá mais sustância, o que me dá mais força e energia de manhã, o que eu gosto bem, gosto bastante, é... Cheese omelette. Omelette de queijo. Delicious. Adoro. Ok. E fifth grade, quinto ano, o que nós temos com quinto ano? Number one. Fernanda. Hello, Fernanda. Fernanda has just bought some clothes. A Fernanda acabou de comprar algumas roupas. Read the dialogue. Leia o diálogo. Então, aqui nós temos o diálogo. Certo? Estamos errados na ordem. É dessa ordem que ele acontece. Então, vamos ler o diálogo. Next, please. Good afternoon, ma'am. Oh, hello. Here you are. Let's see. A small blouse, $90. A medium dress, $35. And a pair of socks, $8. Yes. How much is the total price? That's... $62, please. Oh. Do you take credit cards? Yes. Sure. Your pin, please. That's it. Thank you very much. You're welcome. Have a nice day. Bye. Vamos entender o diálogo. Então, vamos lá. You're welcome. Next, please. Próximo, por favor. Aí vem a mulher. E a vendedora fala pra ela. Good afternoon, ma'am. Ma'am. Good afternoon, ma'am. Boa tarde, senhora. Oh, hello. Here you are. Aqui está. Colocou em cima do balcão. Aí a vendedora começou. Let's see. Vamos ver. A small blouse, uma blusa pequena, $19. A medium dress, vestido, médio, $35. And a pair of socks, um par de meias, $8. Yes. How much is the total price? Quanto que deu o preço total? Quanto é o preço total? That's... Aí ela calcula, somou tudo. $62, please. $62, por favor. E ela pergunta pra vendedora. Do you take credit cards? Vocês aceitam cartão de crédito? Yes. Sure. Sure. Claro. Com certeza. Passou. Né? Esse pontinho que quer dizer que deu pra elas lá. Entregou. Eu pedi pra ela. Your pin, please. Sua senha, por favor. Digitou a senha, os pontinhos de novo. That's it. Tinha o cartão e entregou pra ela. Obrigada. Thank you very much. Muito obrigada. You're welcome. De nada. Have a nice day. Tenha um bom dia. Bye. Vamos ler a pronúncia. Let's press the pronunciation. I read and you repeat. Come on. Next, please. Good afternoon, ma'am. Oh, fecha a porta. Ma'am. De novo, vou lá. Next, please. Good afternoon, ma'am. Oh, hello. Here you are. Let's see. A small blouse. Nineteen dollars. A medium dress. Thirty-five dollars. And a pair of socks. Eight dollars. Yes. How much is the total price? That's... Sixty-two dollars, please. Oh, do you take credit card? Yes. Sure. Yes. Sure. Your beam, please. That's it. Thank you very much. You're welcome. Have a nice day. Bye. Ok, guys. Agora vamos lá. Number the episodes in the dialogue. Numérios episódios do diálogo. Então, number one. Próximo, por favor. Então, onde é que está? Ó, ó. Aqui. A vendedora chama a próxima cliente. Number two. Ela entrega. O cliente entrega os produtos por favor. Here you are. Number three. A vendedora confere os produtos e os preços de cada. Tá lá, né? Number four. A cliente pergunta o valor total. How much is the total price? Five. A vendedora fala o preço total. Sixty-two dollars. Six. A cliente pergunta se aceita um cartão. Do you take credit card? Cartão de crédito. Seven. A vendedora pede para digitar a senha. Your beam, please. E agradece. Thank you very much. Eight. A cliente se despede. You're welcome. De nada. Have a nice day. É um bom dia. E a vendedora pede para falar. Não é verdade. Number two. Search in the dialogue. The sentences in English. Então procure no diálogo essas perguntas, essas frases em inglês. Primeiro. Quanto é o preço total? How much is the total price? Ou simplesmente. How much is that? É possível falar assim também. Sua senha, por favor. Your beam, please. Muito obrigada. Thank you very much. Thank you. Obrigada. Thank you very much. Muito obrigado. Obrigadoso por vir, né? Homem. Próximo, por favor. Next, please. Você ou você tem um cartão? Do you take credit card? Cartão de crédito, de carta. Number three. Mark the appropriate answer to the questions. Mark as respostas apropriadas às perguntas. Tem alunos que não entendem isso de jeito nenhum. Gente, tem aqui, ó. Letra A. Can I help you, sir? Você já sabe que can I help you, sir? Olhando lá nos diálogos interiores. Posso ajudá-lo, senhor? Como que você vai responder caso alguém me fale isso em inglês? Can I help you, sir? Yes, you can? Ou yes, please? Sempre vai ser o yes, please. Usando a palavrinha mágica. Sim, por favor. Letter B. Good morning, miss. Bom dia, senhorita. Como é que você responde a isso? Hello ou thanks? Hello. How much is that? Quanto que deu? It's twenty dollars? Ou it's ok, thanks? It's twenty dollars. D. Do you trade credit cards? Você aceita um cartão de crédito? Um cartão de crédito? Vai ser you welcome? Ou no, just cash? Ô, Tite, eu não sei que palavra, não sei o que é isso não. Mas você já sabe o que é you welcome. You welcome quer dizer de nada. Você aceita cartão? De nada. Nada a ver, né? Então a resposta só pode ser essa aqui. Ah, faltou aqui o twenty dollars, né? Vinte dólares. Então, no. Just cash. Tite, o que significa isso então? Cash. É isso aqui, ó. Dinheiro. Mas é o dinheiro em espécie. Dinheiro vivo. Olha só. Nós temos aí, ó. Deus. Esse dinheiro é que eu tenho ali debaixo do meu colchão, tá? Eu tirei. Tirei uma foto. Coloquei isso aí pra tirar uma foto pra você ver. Então, bills. Notas. Bills. E temos ele, hein? Moedas. Coins. Então, o que que é? Cash? Cash é dinheiro vivo. O que põe no bolso aí, ó. Bills, se for notas. Coins, se for moedas. Mas, Tite, mas dinheiro não é money? Dinheiro é money. Dinheiro no geral. Money. I have lots of money. Eu tenho muito dinheiro. Só que não. Agora, se eu falar aqui. I have lots of cash. Eu tenho um bolso cheio de notas. Cheio de moedas. Entendeu? Então, é isso. Vamos tirar aqui e continuando a última. Thanks a lot. Muito obrigado. Muito obrigada. Here you are. Aqui está. Ou no problem. No problem. No problem. No problem. Quer dizer, sem problema. Ou nesse caso, quando alguém fala obrigado. Também significa de nada. No problem. You're welcome. É a mesma coisa. Ok? You're welcome de nada. No problem de nada. Nesse contexto. Número 4. Write the sentences below the images. Escrever as frases embaixo das imagens. Olha aí as imagens e aqui as frases. Essa imagem causou alguma vida em alguns alunos que parece que ele estava lendo uma revista. Mas agora vocês podem ver aí, ó. Não é revista, não. Ela está olhando uma calça, uma pergunta. Então, a frase para essa aqui, se você procurar todas. What size are these jeans? Alguém lembra o que pode ser a tradução disso aqui? Nós vimos na aula passada. Size. Se tem small, medium, large, extra large. É, o tamanho. Então, qual o tamanho é essa calça? Qual o tamanho é essa pergunta jeans, né? Que tamanho são esses jeans? Ou seja, essa calça jeans, essa pergunte jeans. Lembrando que calça pergunte as pernas é plural em inglês. Por isso que está aqui o ar. Aqui o moço chega, o outro está olhando. E aqui quem vai falar para ele? Good evening, sir. Aqui não é interrogação, não. Aqui é exclamação. Eu errei aqui a história. Good evening, sir. Boa noite, senhor. Help you? Posso te ajudar? E aqui a moça entrega, ó. A vendedora, a caixa, está entregando a compra para o cliente. Ou seja, já pagou, já acabou, está indo embora. Então, thank you. Have a nice day. Bye. Obrigada. Tenha um bom dia. Tchau. Então, já foi a primeira, a segunda e a terceira. E essa aqui, lá na lanchonete, a atendente vai entregar um prato para o menino. Se ela está entregando para ele, ela vai falar. Here you are. Aqui está. Toma. Here you are. Essa aqui parou no caixa na hora de pagar. Então, ela vai perguntar o que para a caixa, para a atendente. Ah, do you take credit cards? Vocês aceitam cartão? Cartões de crédito? Essa aqui, pegou a fundo, perguntou, ela respondeu, ó. Two dollars, ou two reais. Só que a pergunta dele. How much is it? How much is it? Quanto que é? Two dollars, two reais. E o que sobrou? Ó, tampou ali para digitar a senha, para ninguém ver e digitou. Então, enter your P number, please. Bom, se vocês perceberem, está tudo na ordem, né? Ah, Pitty, é só seguir a ordem, fácil, fácil. É. O objetivo aqui é fazer com que vocês aprendam as expressões, tá? E não ficar procurando aí, igual doido. Eu estou aqui bem fácil, bem na ordem, para facilitar para todos os alunos. Tá tranquilo? Então é isso, pessoal. Thanks. Muito obrigado. Eu tenho certeza que eu já dei algum menino desse aqui nos outros. Eu já dei algum menino desses meninos. Mas é essa imagem da internet e de fora também, de outro país. Então é só ver no parecido. Bom, então é isso, pessoal. Thank you very much. Até a próxima. See you next week. Bye.